Ô rapaz, na hora que nós fomos entrar, eles disseram Ah, já encerrou a vaga, não pode mais entrar porque tá chovendo Eu digo, querido, nós temos pulseirinha preta Nós temos pulseirinha preta Ah, então vocês podem entrar, não? Ah, então tá certo Ah, eu já ganhamos, ganhamos todos Eu entrei lá pra esse gravador, tipo assim, tava andando de moto, sabe? Fazia que é assim, não é, moleque? Eu entrei ali dentro, tipo assim, tava andando de moto Ah, eu acho que é massa E os railway, e os railway, ah? O MIT, o MIT, será que ganhou o tecla? O MIT, acho que não, né? O MIT não ganhou o tecla? E o Farah, ganhou o maruinzinho? Ó, eu ganhei o preto, ó Passou no teste, acabou de dirigir o... Como é o nome? Daily High Match Como é o nome? Fala que... Daily High Match Deus, se eu soubesse falar um nome bonito desse, eu nem dirigia mais caminhão Aham Ô rapaz, acabamos de fazer uns test drive Vou mostrar pra amanhã Pra amanhã pra vocês no canal o vídeo completo Show de bola, muito top, tá? Então, o que você vai ver... Show de bola, muito top... Show de bola, muito top, tá? E eu preciso pra amanhã pra amanhã Obrigado.